Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom gente, no vídeo de hoje eu vou responder uma tag bem diferente porque eu quero trazer aqui para o meu canal um conteúdo sobre maternidade. Então hoje eu vou responder a tag minha gravidez. Bom, para quem está chegando aqui agora, eu já tenho um bebê de um ano, acabou de completar um ano e eu só vim falar desse assunto aqui agora porque eu acho que agora eu me sinto um pouco mais preparada para falar sobre isso. Eu tinha feito uma enquete lá no meu Instagram perguntando se as pessoas que me acompanham aqui no canal gostariam que eu falasse sobre esse assunto, sobre maternidade. Eu confesso que eu demorei um pouquinho para vir falar sobre isso, mas é porque aconteceram muitas outras coisas e só agora eu estou conseguindo vir aqui e gravar para você. Então a partir de hoje vamos ter o conteúdo um pouquinho, falando um pouquinho sobre maternidade. Eu vou trazer esse conteúdo aos poucos, tá bom? Quem já me acompanha aqui já tem visto que eu mostro sempre o Guilherme aqui nos vídeos. Então hoje eu vou começar a falar um pouquinho sobre esse assunto. Então para dar início, nada melhor do que responder uma tag sobre a gravidez. No meu caso, essa tag pode ser respondida por quem está grávida no momento ou por quem já esteve grávida, né, quem já engravidou e o bebê já está como o meu, né, que tem um ano. Então eu espero muito que vocês gostem do vídeo de hoje. Se você gostar, já deixa aqui o seu like porque você me ajuda muito no crescimento do meu canal. Já se inscreve e ativa o sininho para você sempre receber as notificações porque eu estou sempre postando vídeos novos. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês gostem. Se vocês quiserem deixar aqui abaixo um comentário, tá bom? Então se você é nova aqui, se você caiu de paraquedas aqui no meu canal, Então só deixando claro, eu já tenho um filho, já tenho um aninho, tá bom? E é isso. Bora lá acompanhar o vídeo de hoje? A primeira pergunta fala assim, é ou foi a sua primeira gravidez? No meu caso, foi a primeira gravidez, tá bom? Então o Guilherme é meu único filho e, como eu falei, né, acabou de completar um aninho. Pergunta número 2, como foi que ficou sabendo que estava grávida? Bom, gente, como que eu fiquei sabendo? A princípio, eu estava sentindo muita tontura, eu comecei sentindo muita tontura e eu não sabia exatamente o que estava acontecendo comigo. Eu não imaginava o que podia ser. E com essas tonturas, a gente foi até uma farmácia, o Wesley me levou até uma farmácia e o farmacêutico me receitou um remédio para a tontura. A princípio, eu pensei que a tontura que eu estava sentindo poderia ser labirintite. Então eu comecei a tomar remédio para labirintite, sendo que não era labirintite. Eu senti aquelas tonturas assim que dá aquela coisa meio estranha na hora, sabe? Tá bom, até aí tudo passou, né? Graças a Deus não tive problema por conta de ter tomado remédio, né? E eu já estava grávida, eu não sabia. E teve um sábado que o Wesley tinha saído para trabalhar, foi trabalhar bem longe. E nesse dia, eu comecei a sentir calafrios, comecei a sentir muito mal. E nesse sábado, eu lembro até hoje, foi no dia 10 de junho. Não, foi dia 10 de julho. Eu lembro até hoje, dia 10 de julho. Eu comecei a sentir muita vontade de comer banana. E nesse sábado, eu comi muita banana. Eu acho que eu comi umas 12 bananas. Até aí, tudo bem. Comi banana, né? Não achei nada estranho. Mas, à noite, eu comecei a sentir muito frio, muito calafrio. E aí, eu liguei para o Wesley e falei para ele vir para casa, para ficar comigo, porque eu não estava muito bem, não estava me sentindo bem, sabe? Tinha alguma coisa errada, alguma coisa estranha. Eu não sabia o que era. E nesse mesmo dia também, gente, eu fiz um pote de pipoca. E coloquei, derramei um monte de leite condensado no pote. E eu comi. Eu sei que depois disso, eu lembro até hoje que eu postei uma foto no Instagram. Que depois eu apaguei, porque durante o período de gravidez, aquele período que a gente passa de enjoo, eu não conseguia olhar para aquela foto. Depois que eu descobri a gravidez, eu não conseguia postar foto nenhuma. Então, resumindo. Eu descobri a gravidez fazendo um teste. Depois desse sábado, que eu passei mal, me senti mal. Aí, até meu cunhado comentou comigo, olha, faz um teste de gravidez, que você pode estar grávida. E eu falei, não, isso não pode acontecer comigo. Então, o que aconteceu? Eu, mesmo na segunda-feira, depois desse sábado, eu pedi para o Wesley comprar o teste de gravidez. E eu fiz o teste de gravidez. E deu positivo, gente. Enfim, né? Então, deu positivo. Então, foi assim, dessa forma que eu descobri que eu estava grávida. Depois desse teste, eu ainda fiz um outro exame, para ter certeza, porque eu não acreditava com o teste de gravidez, que eu realmente estava grávida. Pergunta número 3. Como foi que você contou para o seu parceiro? Bom, nesse caso aqui, gente, não teve essa de fazer surpresa para o Wesley, porque ele estava comigo. Eu fiz o teste do mesmo dia, assim, ele estava perto de mim. Foi ele que confirmou o teste, que deu positivo. Então, não foi eu que descobri sozinha, sabe? Eu vejo muita gente que descobre, a esposa descobre, faz surpresa para o marido. Não teve nada disso, tá bom? A gente estava junto e a gente descobriu juntos. Na verdade, ele já estava meio que desconfiando que eu estava grávida, mas eu não queria acreditar. Pergunta número 4. Como você se sentiu quando descobriu que estava grávida? Horrível. Meu mundo caiu. Foi, assim, naquele momento, gente, eu posso dizer para vocês, foi a pior notícia da minha vida, porque o que eu menos queria na minha vida naquele momento era estar grávida. E eu não queria ter filho de jeito nenhum. E tudo tem um motivo, né, gente? Primeiro que eu não queria ter filho porque o mundo está do jeito que está, então está bem difícil de criar filho nesse mundo. E segundo, porque quando a gente coloca o filho no mundo e a gente tem consciência de que não é só mais um ser humano, é uma alma, que a gente tem que prestar contas com Deus dessa alma, então a gente, né, tem que pensar muito bem antes de ter filho. Claro que hoje eu amo meu filho, né, gente? Eu amo meu bebezinho, ele já está com um aninho, está aprendendo as coisas, é muita novidade. Mas, assim, naquele momento foi a pior notícia que eu recebi na minha vida. Eu não queria de jeito nenhum estar grávida, muito ruim, foi terrível, chorei muito, foi difícil. Pergunta número 5. Quando você comprou a primeira roupinha do bebê? Próximo já dele nascer. Faltavam alguns meses, né, já, para ele nascer. Porque eu só fui realmente aceitar a minha gravidez depois, quando eu estava entrando no quarto mês, quase para o quinto mês de gestação. Porque foi bem difícil aceitar que eu estava grávida. Foi difícil aceitar, então, eu não, no começo eu não queria pensar em nada de comprar roupa, eu não sonhava com nada dessas coisas. Então, só depois que passou o período mais difícil, que é os 3, 4 meses de enjoo, de mal-estar, de vômito, aquelas coisas todas, foi que eu comecei a, assim, aceitar, né. Então, depois disso é que a gente foi na loja, comprou as roupinhas e tudo mais. Número 6. Como o seu corpo reagiu à gravidez? Faças a Deus, eu não tive nenhum problema sério, assim, de risco na gravidez. Minha gravidez foi muito tranquila. Mas, eu tive muito enjoo, muito mal-estar, muito vômito. Teve um sábado que eu vomitei umas 5 vezes. E no começo, como eu não sabia também, mãe de primeira viagem, primeira gravidez, eu não sabia que eu tinha que me alimentar pelo menos de 3 em 3 horas. 3 em 3 horas não, eu tinha que me alimentar várias vezes ao dia. De madrugada eu tinha que levantar pra comer alguma coisa. Eu não podia, de jeito nenhum, passar mais de 1 hora ou 2 horas com o estômago vazio, que já dava um embrulho no estômago, já me sentia mal. Então, eu toda hora, de 1 em 1 hora, pelo menos, isso eu fui descobrindo no decorrer da gravidez. De 1 em 1 hora eu tinha que estar comendo alguma coisa. E o que eu mais comia durante toda a minha gravidez foi banana, gente. Era a fruta que eu mais comia. Não podia faltar banana pra estar aqui em casa. Tinha que ter toda semana, todos os dias eu tinha que comer banana. Então, meu corpo reagiu assim, eu tive enjolos, eu enjoei cheiro de perfume, de condicionador, de shampoo, de sabão de lavar roupa. Eu enjoei muita coisa que eu tive que descartar, porque eu não conseguia sentir o cheiro. Tinha um sabão líquido aqui que era muito cheiroso, mas quando eu engravidei, eu não suportava o cheiro, que não dava certo ficar com aquele... Eu tive que dar pra alguém, porque eu não conseguia usar. Pergunta número 7. Você se acha ou se achava bonita durante a gravidez? Não, eu não me achava bonita. Foi um período assim que eu saí do Instagram, eu não postava foto, eu não postava vídeo. Eu não conseguia... Não quis fazer foto de grávida, não quis fazer look, não quis fazer nada. Eu não me maquiava, eu não me cuidava, eu não me vestia bem, eu não passava batom direito. Eu fiquei assim, completamente com a autoestima lá embaixo. Eu fiquei assim, muito, muito mal mesmo durante a minha gestação. Então, foi um período bem difícil. Eu relaxei muito no aspecto de cuidar de mim, da minha aparência, do meu corpo. E assim, eu não me achava, assim, bonita ou... Eu não pensava nisso, de me achar bonita ou feia. Mas assim, eu não quis, não quis fazer nada disso. Não quis fazer foto. Mais ou menos no quinto mês em diante é que eu conseguia tirar algumas fotos. Mas aí tudo ficou pra mim, assim, sabe? Eu não postava em lugar nenhum. Eu acho que teve uma única foto que eu postei depois grávida na rede social, mas eu não tinha autoestima pra isso, gente. Eu fiquei muito, muito mal mesmo, sabe? Eu sei que agora, muitas pessoas que devem estar me assistindo agora sonham em ser mães e não podem, né? Eu sempre penso nisso e... E eu não queria, e eu tive o meu... Pergunta número oito. Você tem ou tinha preferência por sexo? Eu achava que poderia ser uma menina. Então, até um certo período da gravidez, eu achava que era uma menina. Até a gente fazer a ultrassom, descobrir que era um menino. E eu também fiquei arrasada quando eu descobri que era um menino. Mas aí depois, o tempo foi passando e eu fui aceitando, né? Mas se eu fosse escolher, eu queria que tivesse sido uma menininha. Pergunta número nove. Como você imagina ou imaginava seu bebê? Gente, eu vou ser bem sincera. Eu não conseguia imaginar como era o bostinho do Guilherme. Eu não conseguia... Eu não conseguia imaginar como ele seria. Não... Isso foi uma coisa, assim, que eu tive muita dificuldade durante a gravidez. Eu não... Eu ficava pensando assim, meu Deus, como que... Como que eu não consigo imaginar como vai ser o restinho do meu bebê? Eu não conseguia, gente, imaginar. Então, isso é uma coisa que eu não posso nem descrever aqui pra vocês. Porque isso comigo não aconteceu. Eu sei que muitas pessoas que sonham em ser mães, né? Ficam lá sonhando, imaginando como vai ser o rostinho e tal. Mas eu não conseguia imaginar como que o Guilherme seria. Hoje que eu olho pra ele, né? Que eu tô descobrindo ele, conhecendo ele e tal. Mas eu não conseguia imaginar como ele seria hoje. E pergunta número 10. A última pergunta. O que é ser mãe para você? Pra mim, gente, ser mãe é a tarefa mais difícil que existe na face da terra. Não é fácil. Não é... Assim... É um trabalho muito árduo. É cansativo. É muito estressante. Tem um lado bom? Tem. Tem um lado bom, tem um lado positivo. Mas é uma situação assim... Ser mãe é muito difícil. Eu acho que ser mãe é um dom, assim, que é Deus que dá, né? Mas a pessoa, a mulher precisa desenvolver. Porque a gente tem visto o que tá acontecendo no mundo, né? Tantas mães, o que elas estão fazendo com os filhos hoje. Então, assim... Eu falo pra você. É muito difícil, gente. Ser mãe não é fácil. Se você quiser ser mãe, você tem que orar muito a Deus. Pedir muito a Deus pra te dar sabedoria pra ser mamãe. Porque não é fácil. Tá bom? E a gente também não tem que pensar só na gente, né? Ah, eu quero ter um filho de forma egoísta. Só pensando em você. Né? Então... É isso, gente. Ser mãe é difícil. Tem os momentos bons, mas tem os momentos cruéis também, tá bom? Tem horas que falta paciência. Tem horas que a gente tem que parar e dar uma respirada. Porque não é fácil. Tá bom? Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Se vocês quiserem que eu fale sobre o relato do meu parto, deixa aqui abaixo nos comentários, tá bom? Que eu gravo pra vocês. E é isso. Muito obrigada por ter me assistido. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. E a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau, tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti